E aí galera, tudo bem? Estou aqui com o LG K41S para fazer o teste no Free Fire, bora lá. Configurações. Pessoal, ele seta só o Ultra. Vou ativar tudo. Sei que ele não vai rodar bem, galera, com tudo no Ultra, mas vou fazer o teste para vocês, beleza? E logo após eu estarei testando só o Ultra, alto FPS. O vídeo está muito top, hein, galera? Bom vídeo para vocês. Agora que entrou. Vixe, olha como que roda, não dá não. Já entrou, já estava quase. É, mas esse aqui vai ser só para fazer o teste mesmo. Vamos testar só outras peças. É onde? Qualquer lugar aí. Meu amigo, aqui não dá para jogar não. Está travado no alto aqui. Olha, nem renderizou as casas lá. Agora que renderizou. Já. Opa, velho, velho. Sei que não tem como jogar. Vou estar colocando agora só Ultra, alto FPS, beleza? Bora lá, então. Vou desativar tudo aqui, deixar só o alto FPS. E é isso aí. Bora lá para o vídeo, Zão. Tem, mas... O vídeo está todo dia abrindo para a gente, né, velho? Olha o bicho andando sozinho. É o rei que está pegando o ponto dele. Os caras ali, dois gemadões. Que bosta, gemadão. Opa, agora sim, Zão. Agora não vamos aprender, não. Está ouvindo barulho de... E aí, está no trovão. Sim. Quero sentir. É bem esse. É, Adriano, não dá uma... Não dá uma minção. Não vai chegar bem. Olha. É. Acho que eu vou ter botado uma DPIzinha. Não é verdade? Depois eu gosto de DPIzinha. Não, mano. Não vai dar para jogar bem esse lado, não. Vai. Tu vai ver. Quando eu travar, eu sei... Quando eu tiver em trocação com o cara e eu morrer é porque... E travar é porque eu morri, já. É o mesmo lugar, ó, Caio. Tem que descer o morro. Então desce. Desce que é o mesmo replay daquela. Acho que agora vai ser diferente. Nossa. É, agora eu só tenho um rumo de fim. Olha o cara que subiu a tirolesa, que é a tirolesa, Zé. Vai parar em tu, subiu a tirolesa. Qual do lado? Da esquerda tua. Dois, dois subiu a tirolesa, dois. Dois, dois. Onde deu? Ah, aqui. Já vi, viu? Deitou? Não, ela veio tão acima, tó. Se bateu, ele vem aqui, não tem nada. Bata mesmo, hein, pô. Não. Pertazinho, por que eu pulo das agulhas, e depois eu pego nesse ponto. Eu tô aqui pra fazer perder ponto mesmo, meu, ó. Mas o bicho é ruim pra puxar cá, pô, Adão. Ele tá sendo DPI, né? Uhum. Mas vou tentar... ... pegar um grau nesse rumo aqui. Pode ser que tenha... Ah, eu sei ajeitar rapidinho. Tá marcado aqui, Zé, tu vai vir pra cá ou não? Tô indo. Tá de um capa, eu tentei, mas... Deu não. Se o VDzão encantou. Tá vindo? Tem cara dentro das casas aqui. Opa! Tinha cara que dentro das casas aqui, claro. Será que é o nosso travadinho, né? Tem cara comigo... Ai, tu, ó. O que o VDz tá coletando os tomates, né? Coleta o tomate. Deixa, é? É, claro. Tá bem... Descer? É. Tá bom aqui, Lão. Devem ver se tá bom aqui, ó. A posição aqui da câmera. Tá acrescentado aqui. Faz pro VDzão pegar. Deita, pô. Deita aí, pô. Tendo pelo lado deles. Estão tradávora? Tá no cantinho da seca, Pia. Qual a cantinho da seca, Pia? Passou? Passou? Não, como eu dei. Não, mas eu dei. Não, mas eu dei. Ah, nunca tinha o centro aqui, ó. Aí, ó. Ah, o VDzão mata aí, hein. Nesse rode aí, dá pra pular, né? Calma. Lembra? Aham Muita meia atrás da água Vamos lá Tá querendo fugir, ó Não, não, André André Não, André Bota gelo, bota gelo, bota gelo, André Vem, 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 vem Boa Tem pistola de cura, peraí Tá bom, tá bom, tá bom E aqui eu vou de novo, eu errei tudo Pra cá, pra cá, vem, pra cá Travou Vem na casa, não é? Sim Deixa eu ver se eu acho uma granada Tem uma granada aí não? Não Acho que ela pulou 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 Nossa, André Não adianta fugir não Fica aqui Eu vou esperar porque se eu cair aqui tem problema Eu nem passei dentro Tem quanto deu? Quatro Quero ver Ela só não se finalizou porque eu descarreguei bala mesmo Né Drop Travou, tá vindo pra cá Lá, me vê, ué? Ah, André, vai em cima, em cima, André Bota gelo, bota gelo Ah, meu Deus Tchau 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 Tchau